A Associação dos Produtores Rurais de Capão Alto convida os amigos pecuaristas para mais um grande leilão. Décima segunda-feira do Gado Geral, novilhas e reprodutores. Na terça-feira, dia nove de novembro, a partir das dezoito e trinta, ao vivo no canal Pampa no YouTube. É a última oportunidade do ano de comprar qualidade com os caprichosos criadores de Capão Alto. Aproveite!